O Métia Brunca é um canal colaborativo. Você pode andar pelo seu bairro, pela sua região, encontrar coisas que não estão corretas, principalmente ligadas ao poder público, ou seja, o asfalto que não está legal, falta médico, unidade básica de saúde, acessibilidade, seja lá o que for, você grava um vídeo. Grave geralmente com o celular no horizontal um vídeo rápido de um minuto, minuto e meio e manda para mim no 988824150 e eu publico, dando voz, a sua reclamação. É isso aí. Mete a bronca, meu. Se gostou do vídeo, dá um like e se inscreve no canal.